Fala, rapaziada! Beleza? Começando mais um vídeo aí pra TV Alviverde. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Vamos ajudar aí a TV Alviverde a voltar o seu engajamento tradicional, né? Quem puder aí dar essa ajuda, vamos dar uma ajuda. A minha já tá chegando aqui. Licenciar minha, vai pra lá um pouquinho. Rapaziada, vamos falar aí desse vídeo. Ontem, no programa do Neto, de domingo, tava o goleiro Jailson, né? Que agora, se eu não me engano, se aposentou. Não tenho certeza. Mas tava no programa aí a Lívia Nepomuceno, o Jailson. E pra quem não sabe, a Lívia Nepomuceno é aquela mesmo, né? Aquela lá que mandou, falou sobre a postura do Abel, né? Sentado na cadeira, né? Que deu todo aquele rebuliço. E ela aí, mais uma vez, tentando desmerecer o Palmeiras, né? Falando sobre a final contra o Santos no Maracanã. Ela tentou aí desmerecer o título do Palmeiras, mas acabou levando uma invertida do Jailson, né? Muito bem feito. Então, vamos ver aí como é que foi... O que ela falou, o que o Jailson falou. Vamos assistir aqui. Bora. O Jailson falou, o Jailson falou, o jogo foi horroroso. Todo mundo tava com medo de perder. Foi um jogo... Estudado, né? Foi um jogo ruim de assistir. Ah, mas final é assim, né, Jailson? Final, o jogo se ganha. Se ganha, deu certo. Eu, como não sou nenhum, nem outro, e tava assistindo, foi um jogo ruim de assistir. Por quê? Foi no Maracanã? Não, é ótimo. O Maracanã tem que receber jogo grande mesmo. Mas eu acho que um jogo estudado, tem hora que fica um jogo chato. É, rapaziada, mais uma vez, tentando desmerecer aí o Palmeiras, né? Tentando desmerecer o título do Palmeiras em cima do Santos, né? Ela falou que nenhum, nenhum, nem outro, né? Tem algumas fotos dela aí na internet com a camisa do Flamengo, né? E desmereceu e o Jailson aí deu uma invertida nela, né? Final, não se joga, se ganha, né? O que aconteceu? O Palmeiras finalzinho, Breno Lopes subiu, o John ficou parado, Palmeiras bicampeão e depois sendo tri em cima do suposto time dela aí, né? Então deixa nos comentários o que você acha aí e dela, que não para de pegar no pé do Palmeiras, né? E cada vez que ela pega no pé do Palmeiras, se Deus quiser, o Palmeiras esse ano aqui vai em busca do Tetra da Libertadores. Grande abraço, comenta aí o que você acha dela, o que você achou dessa invertida. E é isso aí, vamos ver, vamos esperar porque ela não vai parar por aí, hein? Ela vai continuar pegando no pé do Palmeirense e do Palmeiras. Grande abraço, valeu! Tchau!